Salve, salve rapaziada de ONMC Aí rapaziada, se liga Hoje eu não quero gravar react, hoje eu não quero gravar nada Hoje eu quero conversar, que é o Govisão E é o seguinte, vou falar um pouco com vocês, tá ligado? Eu quero conversar, vocês tão por aí, eu tô por aqui Mas nós tá juntos e misturados, isso aí É o seguinte É, tamo com um trabalho novo Tech Family, tá ligado? Não sei se vocês já tão sabendo Se não tiverem sabendo, vão ficar sabendo agora Tech Family é tipo um selo, tá ligado? É uma família, meio que um grupo É a porra toda misturada Que nós vamos soltar uns sonzinhos por aí Entendeu? Tem os sons sendo gravados É rapaziada, os sonzinhos Aí tem gente, tem o Nego Drama Tem o Samurai, tem a Fernanda Tem mais gente que eu não vou falar não Vou deixar ser escolhoso, porque vocês vão saber em breve E tem os sons sendo gravados Uma correria do caralho Toda hora grava só, toda hora escreve Toda hora vê beat, toda hora grava clipe O bagulho tá sinistro, parceiro Não tem tempo pra parar nem pra beber Pra beber uma água e pra fumar um break Entendeu? Um breakzinho não tem mais tempo Mas é isso aí rapaziada Correria E mano O bagulho tá ficando de verdade Vários trabalhos Tem um trabalho que vai sair Não sei se eu já posso explanar Mas se não puder eu tô pouco me fudendo Eu falo o que eu quiser Já vou ter um trabalho pra sair com o Xamã Tá ligado? Tem um trabalho pra sair com o Pelé Tem um sonzinho pra sair Rapaziada Já tenho a blusa do tanque Blusa da batalha do tanque Blusa da batalha do tanque Eu tenho a blusa da batalha do tanque Vocês não tem a blusa da batalha do tanque Ó, pega a visão Blusa da batalha do tanque Então, já tem a blusa da batalha do tanque rolando Chegou ontem, tá ligado? E eu já peguei a minha Eu tô pouco me fudendo Quem tem, quem não tem Quem deixa de ter Eu tenho a minha Eu tenho Eu tenho E agora quem é invejoso nessa porra É isso rapaziada E também pra vocês que já estão achando que Meu canal vai ficar só de react, tá ligado? Gosto de fazer react, mas porra Tem vários sons pra sair aí Já tem som gravado Tem o só da noz O só da noz tá o Quilino O Hadré Tá o Guni Tá ligado? Nesse só da noz é bravo Tem o som solo pra sair Tem muita coisa, mano O bagulho tá sinistro, rapaziada Muita correria Tem show na Bahia Rapaziada da Bahia Mês que vem eu tô piano aí Mês que vem eu tô na Bahia Eu nunca fui na Bahia E eu tô sabendo que na Bahia tem várias coisas que aqui não tem Quando eu fui pra São Paulo Eu curti várias coisas que aqui não tem Quando eu fui pra BH Eu curti várias coisas que aqui não tem Então, irmão Quando eu fui pra Bahia Eu vou tacar o caralho Tô um pouco me ferrando Eu vou perturbar a porra toda na Bahia Vou dançar axé Holodum Vou entrar pra algum grupo de Ubanda Eu não quero nem saber Eu vou tacar o terror na Bahia E, ó Tô chegando em Bahia E tem som pra sair, rapaziada Já Esse mês eu tô doido pra soltar o som Porque eu que eu saiba já tá pronto Então já pode sair E, rapaziada Tem muita coisa Muita coisa Muito bagulho O tempo tá tipo Tipo assim É muito pouco tempo Pra muita coisa pra fazer Tá ligado E, mano Tô com mulher nova Tá ligado Sequestrei outra mulher Sequestrei outra mulher Terminei com uma Aí eu fui lá Sequestrei a outra E é isso aí Que se foda A vida tem que ser assim O importante é ser feliz, rapaziada Tem que ser feliz, porra Eu tô feliz Tô trabalhando com um filho da puta Tô ganhando mais dinheiro Tô fazendo mais dívida Tô fazendo a porra toda Agora eu tô Tô mandando a oração Mas eu tô nem aí, rapaziada Vida que segue É isso aí Tô feliz pra caralho Muito obrigado Vocês que estão inscritos no meu canal Tá ligado Fiquem por dentro das novidades Tank Family tá aí, rapaziada Cês vão curtir o som Cês vão ver o bagulho Tá ligado Batalha do Tank Como? Tá voltando na melhor forma Sou novo na Batalha do Tank Tô voltando Tô batalhando no Tank agora de novo Vou deixar da melhor forma O pau vai quebrar Pra quem achou que o Johnny tava morto Nós não tá de bobeiro Nós sabe rimar Nós é bravo pra caralho No freestyle E é isso aí Batalha do Tank Voltando da melhor forma Naquele pique Toda quarta-feira Só brota, cola E é isso aí, rapaziada Tamo junto e misturado Muito obrigado Por vocês estarem assistindo esse vídeo aí Tá ligado É curto Mas eu queria conversar com vocês um pouco Explicar as coisas que tão rolando Entendeu Fiquem esperando o som Vai sair no canal Vai sair o som da Tank Family Fiquem por dentro Vocês vão gostar pra caralho Tá ligado Vai sair som solo meu Tá ligado E é isso aí, rapaziada Máximo respeito Camisa do Tank Quem tem, tem Quem não tem Vai comprar a sua Foda-se Tamo junto, rapaziada Dei